Diretamente Imaturidade Foi a palavra-chave para essa nossa discussão Verdades, mentiras, maldades, malditas Mensagens que me fez ou me jogar nesse mundo E eu tô sozinho Nesse pedacinho de mau caminho Que fez eu me apaixonar por ela E lá na favela, perdi o respeito Nunca vi uma louca desse jeito Não vou aceitar A sua desculpa Pra parar minha cara Sou afilhada Te amo em casa Te odeio na rua Casado de ti Solteiro pela madruga Não vou aceitar A sua desculpa Tapa na sua cara Tapa na sua bunda Te amo em casa Te odeio na rua Casado de ti Solteiro pela madruga E aí, chave Que maluqueiro Eu dou a bicicleta, vai dar dono trabalho pra caralho Eu era 12 no beat Eu era 12 no beat Imaturidade Foi a palavra-chave para essa nossa discussão Verdades, mentiras, maldades, malditas Todas as mensagens que me fez eu me jogar nesse mundo Eu tô sozinho Nesse pedaço de mau caminho Que fez eu me apaixonar por ela E lá na favela, perdi o respeito Nunca vi uma louca desse jeito Não vou aceitar A sua desculpa Tapa na minha cara Sua filha da... Te amo em casa Te odeio na rua Casado de ti Solteiro pela madruga Não vou aceitar A sua desculpa Tapa na sua cara Tapa na sua bunda Te amo em casa Te odeio na rua Casado de ti Solteiro pela madruga Ai, 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 ai Ah, 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 ah Te amo em casa No meu amor A sua desculpa A sua desculpa Eu vou aceitar A sua desculpa A minha cara Vem de nada Te amo em casa Te odeio na rua, casado de ti, solteiro pela matéria Não vou aceitar, rádio, 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 rádio Tapa na sua cara, tapa na sua bunda Te amo, Inga